A proposta de reduzir o número de locações pagas pela Prefeitura com a intenção de cortar gastos e otimizar os espaços públicos foi proposta por Silmar Galina. O vereador Tucano apresentou como justificativa ao requerimento os 22 imóveis alugados, cujo montante ultrapassa R$ 1 milhão ao ano. Só para se tomar como base, a atual sede do SAMU custa R$ 5.983,89 por mês só de aluguel. E a biblioteca instalada numa sala da área central da cidade está sob o contrato de R$ 5.201,22 mensais. Já os vereadores Zé Carlos Kinnipoff e Rodrigo Inlato, do PDT, e Elenir Maciel, do PP, apresentaram o pedido ao Executivo Municipal da construção de uma nova ponte sobre o quilomqueador, de maneira a interligar os bairros Presidente Kennedy, Miniguaçu, Vila Nova e bairros vizinhos na extensão das ruas Guaporé e Ponta Grossa. O requerimento faz a sugestão de um estudo para a implantação da nova estrutura. O reeleito Dili Tonelo, do PMN, fez a sugestão de que se distribua protetor solar aos funcionários municipais que ficam expostos ao sol. Pedro Tufão, do Democrata, solicitou a pavimentação asfáltica para os bairros Pinheirão, Pinheirinho, Júpiter e Conjunto Beija-Flor. A presidente Elenir Maciel sugeriu redutores de velocidade na esquina das ruas Curitiba e Bolívia. E a vereadora Lourdes Pazzini, do PMDB, fez apontamento sobre a possibilidade de fornecer gás oxigênio medicinal à unidade de saúde do quilômetro 20. As propostas apresentadas pelos vereadores foram discutidas em plenário e aprovadas de maneira unânime. E a vereadora Lourdes Pazzini, do PMDB, do PMDB, do PMDB, do PMDB, do PMDB, do PMDB.